Oportunidade pra você sair de uma vez por todas do aluguel, oportunidade pra você investir num apartamento que tem e promete, gente, valorizar muito mais. Vem a conhecer o Espazio Verona, você vai se apaixonar. Primeiro que você vai morar pertinho de tudo, aqui no bairro do Bom Clima, em Guarulhos, fica próximo ao Extra, ou seja, tá pertinho do supermercado, McDonald's pertinho também, fica próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima, ou seja, fácil acesso. 10 minutos do centro de Guarulhos, tem tudo perto, inclusive escola, hospital, fica próximo ao Hospital Bom Clima, ônibus pra São Paulo, pra metrô, inclusive metrô Armênia, Penha, Tucuruvi, ou seja, você vai morar muito bem aqui em Guarulhos, 15 minutos do aeroporto, ou seja, fácil acesso aqui e fácil acesso também pra São Paulo. E o decorado tá lindo, olha aí, ó, imagem chegando na tela pra você desse apartamento com 47 metros quadrados. São duas torres, seis por andar, tem elevadores sociais, dois dormitórios, olha como tá lindo o dormitório, bem decorado, o aproveitamento de espaço que você tem nesse apartamento de 47 metros quadrados. Tem a sala, a cozinha, a lavanderia, posso dizer, você vai viver muito bem nesse apartamento. E você quer investir? Com certeza vai lucrar e vai se pagar rapidinho. Primeiro que a área de lazer também é completar, você já imaginou ter playground, churrasqueira pra fazer aquela festa, reunir os amigos nos finais de semana, tem o salão de festas, salão de jogos pra você se divertir, academia. Então pensa bem, nada melhor que chegar do trabalho, chegar num apartamento bacana, com segurança 24 horas, com um porteiro 24 horas, portões automáticos, vai malhar na academia, depois sobe pro seu apartamento, toma um banho, vai descansar, tudo fácil pra você. Vem conhecer o decorado, tá lindo, bem localizado, ou seja, é agora, é a oportunidade que você tem de sair do aluguel uma vez por todas. Anota o endereço, vem conhecer, traga a sua família, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E a boa notícia é que tá quase pronto, gente. A partir do mês que vem você já recebe as chaves, anota aí, Rua Conceição de Alagoas, 191, pode ligar no 2382-7969, 2382-7969, a equipe tá pronta, não vão perder negócio, uma pequena entrada, você financia, venha conversar. A construtora você já conhece, que é a Civercon e a venda Soltimóveis. Espazio Verona, eu tenho certeza que você vai adorar, e aqui é o seu novo lar.